Olá meus amigos do céu do meu nosso, Pedro Entre Amigos Henrique, estou aqui mais uma vez com entrega de troféu. Essa homenagem que eu faço todas as segundas-feiras aos meus queridos colaboradores, queridos seguidores aqui do meu trabalho. E eu acho que todos merecem, né gente? É muito importante. Mas antes eu quero mandar um abraço, tá? Para duas pessoas que estão prestigiando aqui, né? Que é o Palhaço Atrapalhado, um grande abraço. E também para o Sérgio Alves. Obrigado, viu Sérgio? Obrigado, viu Palhaço Atrapalhado? Grande abraço para vocês, viu? Bem, e hoje, antes deixo o joinha, bom dia, boa tarde, boa noite, para o horário que você for assistir o vídeo, beleza? E hoje eu quero homenagear uma pessoa internacional, claro, uma amiguinha lá de Portugal, que é a Maria Letícia. Então eu quero homenageá-la com entrega desse troféu, o troféu Pedro Entre Amigos Henrique. Esse troféu é um agradecimento por toda a atenção que você me dá, por toda vez que você vem aqui, comenta nos meus vídeos, deixa o joinha. Então, essa homenagem hoje é para a Maria Letícia, esse troféu, eu entrego a ela esse troféu. É um troféu de agradecimento e eu acho assim, é muito bom quando a gente homenageia as pessoas que a gente gosta, né? As pessoas que são queridas pela gente, porque a homenagem é uma forma de você fazer um agradecimento. Então, por isso que eu agradeço, toda segunda-feira aqui, a cada pessoa que eu homenageio segunda-feira, né? Cada segunda-feira é uma pessoa. E como o sonho de youtuber foi suspenso por durante um tempo, né? E eu estou mudando alguns quadros para dar uma diferença. Então, é isso aí. Então, essa homenagem aqui vai para a minha amiga Maria Letícia, né? A minha seguidora lá de Portugal. E o meu abraço a toda a colônia portuguesa, né? Que com certeza tem muita gente de vários países assistindo os vídeos, né? Isso é muito bom. Então, esse troféu, eu entrego a ela com muito carinho, tá? Com muito respeito, com muita admiração e muita amizade, tá bom? Esse troféu para você, sinta-se homenageada a Maria Letícia, ok? Do canal As Aventuras de Maria Letícia, tá? Eu vou estar colocando o trabalhinho dela aqui na descrição, viu? Hoje, depois desse vídeo, estarei colocando o trabalhinho dela aqui na descrição, beleza? Então, ó, está aí o troféu para ela. Gente, muito obrigado mais uma vez. Essa foi mais uma homenagem a mais um querido seguidor, a mais uma querida amiguinha, tá bom? Então, ó, beijo carinhoso para vocês. E, olha, essa semana vai ter quadro novo, tá? É um quadro que eu vou falar sobre as séries que eu gostava de assistir. Como eu falei dos Anos Incríveis, essa semana, dos Anos Incríveis, né? Vou falar sobre outras séries que eu adorava assistir, tá bom? Então, aguardem aí durante a semana, vocês vão saber o dia certo que vai ter esse quadro, ok? Então, ó, beijo carinhoso. Saibam que vocês estão guardadinhos aqui no meu coração, ó. E, sem pagar aluguel, daqui não sai, beleza? Então, partiu! Obrigado, gente!